Vamos agora a entrevista do dia com a Maria Lídia Flandoli. Mais uma vez, montadoras de veículos tiveram produção em queda, confirmando tendência dos últimos seis meses. Para falar sobre o ânimo dos trabalhadores da indústria automobilística, hoje recebemos Rafael Marques, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Rafael, obrigada por estar conosco. Agora, não deixa de ser intrigante, Rafael, que a produção de veículos caia quando ao mesmo tempo se anuncia elevação das vendas. O que é que explica isso? Bom, boa noite Maria Lídia, boa noite a todos. O ano, 2014, tem sido o ano atípico em relação aos anos anteriores. Ano de elevação de preços, porque houve mudança de legislação nos automóveis, mais tecnologia, mais exigências de segurança e essa modificação da legislação trouxe veículos melhores, mas mais caros. Também houve um encurtamento do crédito. A intenção de compra no Brasil segue alta. Só que a cada quatro pessoas que vão num banco ou numa revenda para conseguir um crédito, um sai com crédito. Então, houve uma diminuição do crédito. Não está tão fácil, né? Não, não está fácil. E uma migração de intenção de compra do carro novo para o carro usado. Se a gente somar... Mas mesmo assim as vendas tiveram uma pequena elevação. É, no mês de outubro, vai confirmar em novembro uma elevação. Mas na somatória do ano nós tivemos sete meses muito difíceis, até julho. Em agosto ainda teve um comportamento complicado, mas no finalzinho dele começou a melhorar. Então, nós achamos o seguinte, que há uma tendência de esse final de ano, o último trimestre, ser bem melhor em relação aos meses anteriores. E isso pode ser a leitura do mercado para 2015. Então, nós estamos apostando na recuperação, na retomada. Tomara, né? Sim. Tomara, mas agora falando do momento atual, eu vi declarações do presidente Dan Fávia com a preocupação com essa queda na produção e falando, inclusive, em mudanças nas regras do tal lay-off, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Eu peço a você que explique a todos nós o que é exatamente isso e o que significa para os trabalhadores da indústria automobilística. Então, o lay-off é uma legislação de 99. 99 foi um ano difícil para nós aqui na indústria automobilística no Brasil. E nesse período se estabeleceu a suspensão do contrato de trabalho, que é quando fatores externos à empresa, não para uma gestão, mas fatores externos justificam uma queda na produção, você interrompe o contrato de trabalho de uma parte dos empregados da empresa. Os empregados nesse período, a suspensão é por cinco meses. Ele tem uma parte da remuneração, ela é custeada pelo seguro-desemprego. Aí, por acordo coletivo entre sindicato e empresa, você complementa o restante da renda desse trabalhador e ele fica cinco meses fazendo qualificação profissional e aguardando uma recuperação do mercado. Em linhas gerais, essa é uma legislação de 99 que esse ano foi bastante utilizado. Nesse momento, nós temos sete montaduras utilizando esse regime com 4 mil trabalhadores aproximadamente afastados da empresa nesse regime. Agora, como é que vocês avaliam isso? Isso é uma medida boa? Porque tem um compromisso de reabsorção depois desse mesmo funcionário, ele não é demitido, desligado do quadro da empresa? Ou vocês vêm com reservas? É com reservas, mas nós utilizamos. Porque entre demitir um trabalhador e utilizar desse expediente, nós preferimos utilizar desse expediente, tanto que na Volkswagen lá em São Bernardo, 790 trabalhadores que estiveram em lay-off desde maio, retornaram agora para a fábrica e foram todos reintroduzidos à produção da empresa. Então, valeu a pena. E nesse período, como é que conta tempo de serviço? Fica suspenso também? Você recebe salário, porque o acordo coletivo entre sindicato e empresa garantiu. Mas para efeito de aposentadoria, como é que faz? Para efeito de aposentadoria não conta os cinco meses, não há desconto previdenciário para o trabalhador, nem há o depósito do fundo de garantia. Por isso, nós defendemos a melhoria dessa legislação que protege o emprego. Nós, desde 2012, houve uma missão de sindicalistas, de empresários e o governo brasileiro participou na Alemanha para conhecer o programa de proteção ao emprego alemão, que é um programa mais abrangente do que o lay-off brasileiro. O lay-off brasileiro tem muita semelhança com medidas nos Estados Unidos. O modelo alemão já é um modelo muito bom, que nenhum trabalhador deixa de ter vínculo com o trabalho. Ele continua trabalhando. Se houve uma queda na produção por fatores externos, você reduz a jornada de trabalho na empresa em até 50% da jornada, se for uma crise brava. O salário reduz também, mas o governo, nessa hora, custeia um percentual desse salário da hora reduzida desse salário da hora reduzida. E a outra parte do salário, o acordo coletivo entre empresas e sindicatos, pode dar conta. Com isso, e por um período de até dois anos, se for uma crise que se estende. Isso faz com que o trabalhador não fique em casa, fique vinculado ao trabalho, com a jornada reduzida e com a renda preservada. Isso ajuda muito em acelerar uma retomada. Porque um modelo que você ou desemprega, que é o que está acontecendo na Europa hoje, desemprego alto, renda se escasseando, você demora para a economia retomar. Agora, você, no início da nossa entrevista, olhou para o futuro, mas assim, com otimismo, esperando dias melhores. Eu entendi isso. Entretanto, os indicadores da economia que nós temos visto, que estão sendo divulgados e são formais, não é mais campanha eleitoral, coisa da oposição falando, não sinalizam exatamente tempos futuros melhores, ao contrário, sinalizam tempos de mais aperto, mais contenção, controle da inflação, mais dificuldade para crédito, juro elevado. Então, tudo isso pesando muito na balança. O sindicato dos metalúrgicos teme que sobrevenha, aí não apenas essa história da suspensão temporária do trabalho, mas desemprego, se prevalecerem esses indicadores que não são positivos? O emprego é um indicador que segue muito positivo no Brasil. Esse sim, por enquanto, mas a perspectiva não parece tão boa. Tem muita expectativa. Esse ano foi um ano de expectativa muito negativa. investimentos adiados, crédito que, apesar do crédito ter ficado mais difícil, o balanço dos bancos é de superávit recorde em relação aos outros anos. O sistema financeiro brasileiro segue saudável. Então, eu acho que as expectativas foram muito para baixo. Adiou investimentos. E a gente está prevendo que agora, a Dilma no segundo mandato, vai haver uma mudança ministerial. Acho que um resgate de equipe econômica com o mercado é necessário. Houve um período importante de uma relação entre mercado e governo que aconteceu de maneira equilibrada e um distanciamento nos últimos dois anos mais acentuado. E nós sentimos isso ao longo desse ano. Eu acho que vai haver uma inversão de expectativa. Haverá uma repactuação das coisas no Brasil. Como eu te disse, há uma intenção de compra ainda presente. Eu não acho que haverá uma desaceleração do crescimento do emprego. Isso são fatores que deverão se manter. As campanhas salariais todas no Brasil, esse ano, seguiram com a inflação reposta, com aumento real no salário. E o que nós temos que fazer agora com o governo é, houve uma desoneração gigantesca no Brasil para setores industriais e outros setores do Brasil. Algo em torno de R$ 75 bilhões o governo deixou de arrecadar, desonerando o empresariado como um todo. Um estímulo, né? Foi um momento, um modelo que foi importante na crise em 2009, teve sequência no governo Dilma, mas ao que parece, esse modelo pode ter que passar para um outro modelo. A relação dos sindicatos com a presidente da República não era das melhores. Eu aqui mesmo, no Jornal da Gazeta, ouvi muita queixa, que ela não recebia, que ela não estava aberta para diálogo, para conversa, etc. De qualquer forma, tanto no governo Lula como no governo Dilma, os sindicatos tiveram menor participação política de reivindicação, se restringindo mais às negociações salariais, aos acertos da categoria que representam. no geral, os sindicatos. Acontece que o Lula foi outro dia na CUT e cobrou da CUT nacional, das CUTs estaduais, dos sindicatos, que mudem de posição, que tenham uma ação política mais efetiva de participação, de cobrança, de fiscalização, que deixem o chão de fábrica, o chão da loja, aquele jeitão do Lula falar, e ia para a rua para essa cobrança mesmo. Vocês estão com esse ânimo? Retomaram esse ânimo, que parece que estava refluído? Os metalúrgicos da ABC não podem reclamar muito da presidenta Dilma. Nós tivemos, nesse governo dela, o Inovar Autoaprovado, que é um grande programa para a indústria automobilística, e boa parte desse programa tem proposta nossa. Tivemos a desoneração da participação de lucros e resultados, até R$ 6.250,00 não se paga imposto de renda sobre isso, foi no governo dela. E acho que o que o presidente Lula nos disse é que nós temos que modernizar nossa pauta. Nós estamos lá com o fator previdenciário, que é um tema já importante da nossa pauta, mas nós temos que olhar outros horizontes. Ah, mas tem também terceirização, né? A pauta trabalhista que eu estou falando nessa questão, flexibilização da legislação, que estão dizendo que é atacaduca, que tem que modernizar, quer dizer, tudo isso é para vocês um desafio, né? Exatamente, é um desafio. Acho que a integração regional, América do Sul, é muito importante, tem que estar na pauta do movimento sindical e também o salário. Eu acho que nós temos que retomar a discussão de que salário não é renda e tem que ser mais desonerado o salário. O governo desonerou, como eu estava dizendo, muito as empresas. Foi importante por um tempo e depois perdeu força. Eu acho que tem que dar injeção na veia para o consumidor, para os salários terem mais capacidade de compra, continuar apostando no consumo, que o Brasil ainda é um país pobre, com uma classe C e D, ávida por consumo, que quer ter seu carro zero, que quer ter sua geladeira, quer melhorar sua casa. Eu acho que então tem que dar injeção na veia do consumidor, no salário do consumidor, do trabalhador, para esse Brasil continuar avançando, gerando emprego, aumentando renda e se transformando. Eu acho que o movimento sindical tem tudo para continuar, ocupando as fábricas, no bom sentido, fazendo boas negociações, ocupando as ruas e fazendo a promoção das transformações sociais que esse Brasil vem assistindo, mas que tem que ser aperfeiçoado. Agradeço muito a sua entrevista e desejo, viu? Produção em alta, venda em alta, emprego garantido e muito boa sorte. É o que te precisa. Obrigada, boa noite. Obrigado. Estela.